Acabei de chegar recheado. O que nós temos aqui? Coxinha, pão delícia e os cachepôs. Você acredita que ontem eu fui na dedos que o cara não passou? Aqui, ó, as caixinhas. E aqui embaixo tem um bolo. Uhul! Pequenitinho! Meninas, olha o que eu fiz. Eu peguei alguns potinhos que eu tinha rosa. Tem mais um que eu vou colocar biscoito polvilho, que não dá pra colocar agora sem a murcha. E eu vou colocar lá fora. Eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Olha aqui, gente, como ficou fofo. Lá eu coloquei uma bandeirola que eu tinha feito pra um aniversário de Flamingo. Aí eu coloquei ali os cataventos, um Flamingo, um coco. Escrevi piquenique da Esther, um aninho. Coloquei ali um abacaxi apoiado numa plantinha. E aqui, ó, eu peguei essa ideia na internet. Eu vi um tecido e eles colocaram um palette. Olha como ficou legal. E aqui em cada copo, ó, tá escrito o nome delas com a caixinha. Olha lá, mel, Esther, pérola. Ficou o chão, não ficou? Olha aqui. Tá vendo, ó? Ritinha. Aí dentro a gente vai colocar comidinha pra elas. Ali eu deixei. Ui, voa tudo. Voando tudo. Ali eu deixei esse circo aqui. Que pode brincar assim ou com água. Elas vão pra piscina também. E aqui no cantinho, ó. Aí eu deixei a bolinha de sabão. Copo. Aqui as coisinhas, tá vendo? E aí é isso, meninas. E aí agora eu vou... Tenho que esperar elas chegarem pra colocar as comidinhas aqui. E aí tá abrindo um coxininho. Esse horário dela, o coxininho dela é precioso pra ela descansar. Agora já é quase uma hora da tarde. Como elas vão chegar mais tarde, eu vou colocar comidinha só mais tarde. Porque o sol ainda tá batendo ali. Umas duas e pouquinho, três horas, já tá toda sombrinha ali. É isso, espero que vocês gostem. E vem curtir com a gente. Palha, Tchujo. Olha aqui, olha aqui. Esse aqui, Ancha. Palha, Tchujo. Olha. Olha aqui, Tchujo. Vira pra mamãe, Flamenguinha. Vira pra mamãe. Olha, gente. Olha. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Fala, amigo. Estou esperando vocês. Fazer se divertir. Ah, ficou linda, filha de Flamenguinha. Você vai nadar na piscina? Manda beijinho pra mamãe. Eu vou pegar, vai ter. Ai, gente. E eu coloquei o maiozinho também. Coloquei um brinco, gente. Desenterrei esse brinquinho. Vai combinado. Combinado. Vou arrumar a cara. Olha lá. E agora, é só esperar pra farra começar. Eu sabia que isso ia acontecer. E será apaixonada por catavento. Olha lá. Filha. Você tá pegando a decoração de seu piquenique? Deixa eu ver. Ele gira. O catavento, amor. Cadê o catavento? Sopra. Que lindo. Olha pra mamãe. Deixa eu ver. É que eu digo. Vem brincar. Vem, Memel. Vem, Manu. Vocês vão entrar aí dentro. Da casinha. Eu vou ter esse trabalho. Um, dois, é a show. A show. Eu acho que eu sou um pouco grande. Pode entrar. Não tem problema. Pode brincar. Cadê a ovinha? Que delícia. Eu vou comer o melão. Não tem problema. Cora, cora, cora. Cora, cora, cora. Cora, 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 cora. Não tem problema. Não tem problema. Tia, tia. É, tia. E aí, você vai me dar o meu rose. Tia, o que morreu? Gente, olha onde está a marra Olha essa marra Chegando nesse grupo das floreiras Deixa eu ver Esse grupo das floreiras Deixa eu ver Olha lá, Memel Fala, galera A gente está aqui no quarto Olha lá, Ritinha A pessoa que lida com música Tá certo Parabéns Parabéns Cante novamente A gente pede bim Pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, bum Poreira, pique, é pique, é pique, é pique vergonha ela quer tirar o véu, amiga ela vai tirar o véu tuqui, tuqui, tuqui tuqui, tuqui tuqui, tuqui 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 tá acabando ae 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 Eu vou botar com chanelha Vai Minha mãe vai ensinar Gente, bota essa O clintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se escança Ele bate as asas Mas tem muito medo É do Gabi Aí, os colchões Mãe, vamos ver a bota Gente Olha o resultado Depois de uma brincadeira, uma piscina Com o bumbum Com o paninho Awww, gente É muito bufura Vocês tem um colchoninho? Tem um colchoninho É Mostra o dente Aqui a mãe Baby Shaq Baby Shaq Mami Shaq Dança, dança Dança, Ritinha Dança, Manu Dança, dança Agora é Dança 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 Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, toda hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário, que Deus lhe dê, muita salve e paz. E os dois digam amém, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. É PIG, 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 é PIG Se inscreva no canal.